O Natal é tempo de agradecer e renovar as esperanças. Na conclusão deste ano desafiador, a Polícia Militar do Piauí direciona seus agradecimentos a todos os homens e mulheres que compõem seu efetivo e que assumiram a missão de promover a segurança da população, inclusive sanitária, estando presentes nas ruas e buscando manter a tranquilidade e o cumprimento das regras necessárias à manutenção do bem-estar coletivo. Convidamos todos os policiais militares e a população em geral para renovarmos as esperanças de um ano novo melhor, para que juntos, com força e resiliência, possamos superar os desafios atuais que nos convocam à luta sem medo. Que possamos também nos fortalecer pela concretização do sonho de um mundo melhor. Com paz, união, saúde e solidariedade. Boas festas, Feliz Natal e um próspero ano novo. Esses são os votos da Polícia Militar do Piauí.